Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Tudo em paz com vocês? Está no ar mais um, Cisa? Nelson Podcast. Nelson Podcast, o podcast da família, aquele podcast gostosinho de assistir, onde você sabe que você vai dar muita risada, vai aprender muita coisa boa. Vamos falar de família aqui, você sabe o tema, família, né, Cisa? É demais. É polêmico, só quem tem sabe, dentro de casa, viu, é só benção, graças a Deus. E eu estou aqui com a minha irmãzinha, mais uma vez, graças a Deus. E eu queria, desde já, pedir para você deixar o seu like, compartilha, deixa aquela mensagem que dá tanto prazer para a gente responder, por favor. Deixa que eu vou fazer questão de responder um por um, tá bom? E olha, desde já, Deus te abençoe por você estar aqui. E, Cisa, hoje é um dia muito especial porque nós vamos entrevistar dois irmãos, ó. Hoje é o podcast de irmãos. Hoje é o podcast dos irmãos. Hoje esse podcast aqui, gente, vai ser polêmico, porque essa dupla aqui dá problema, né, Cisa? Demais. E apresenta aí os nossos convidados de hoje. Nós estamos com o Natan e a Ana Júlia. Ai, que delícia. Chegamos, hein, chegamos. Demoramos, mas chegamos, finalmente. Muito obrigado. Estamos aqui, muito obrigado por vocês, muito obrigado, Matuza. Muito obrigado, Aparecida, por esse convite sensacional. Estamos aqui hoje para falar de muitas coisas boas, várias polêmicas, como revelar os bastidores, os podres. Eu só vim aqui para soltar. Vocês vão ficar por dentro de tudo, aqui é tudo nosso. Vamos bacunçar. Obrigado, viu, gente? Obrigado, bebês. E vamos lá, vai começar mais um agora. Povo abençoado, vai começar mais um episódio do Nels Podcast. Com os irmãos, hein? Esse podcast segundo aí que olha, sem não, hein? Praquete 1, vamos. A Ana Júlia vai contar um segredo do Natan que vocês mostram o que é. Vai sair vários podres aqui e se bobear. Meu, eu estou até com medo desse podcast hoje, viu? Ele que não me conta aqui do Natan. Se a gente não for censurado nessa hora. Chegar em casa vai ter briga, já está vendo. Vai dormir, fica separado. Bebê, é o seguinte. Gente, para quem não conhece, esse aqui é o nosso bebezão, como eu apresentei a vocês nos stories. E hoje nós vamos saber um pouco mais da vida do bebê, da vida da Ana também, que já ouvi falar que está iniciando uma carreira aí legalzinha. Em breve aí mais uma cantora de sertanejo para a gente. Se Deus quiser, viu? Estou levando, estou levando. Estou guiando, né? Vamos ver, né? Bebê, com um irmão como você, já experiente, que já caiu muitas vezes, porque o começo é difícil, né, Natan? A gente cai, a gente levanta e tudo. Olha, você tem grande chance de já começar no caminho certo e cortar boa parte desse caminho aí. Já pode pegar o monte andando. Já vai pegar a senhora na janela, né, Natan? Já vai chegar, já vai ter a graça de sentar na janela e falar, nossa, como é que é gostosinha aí. Graças a Deus. Irmãos mais velhos existem. Muito obrigada. Filho, conta pra gente um pouco dessa história musical sua, essa via artística. Já ouvi falar que é família de músico. Eu estou super curioso para saber como que funciona, da onde que vem a inspiração, essa via artística sua, essa musicalidade, que eu já tive o prazer de participar e sempre assisto seus vídeos. comecei a esquecer, nossa, essa música é legalzinha demais, eu gosto demais. Então, tipo assim, conta pra gente da onde que veio tudo isso, cara? Da onde que veio o Stahl? Falei, meu, você cantou, eu vou trocar. Já vi uma foto sua, top. E conta pra gente do início lá. Essa história é bem louca. Já contei ela em alguns lugares que a gente foi aí. Minha família é de músico, como já tínhamos falado. Minha mãe canta muito, meu pai canta. Meus tios cantam e tocam. A gente cresceu escutando música o tempo todo lá em casa. Qualquer festa, tudo. Toda festa. Meu, a bagunça da bixiga. Isso é legal. E desde criança, minha família, da parte da minha mãe, sempre foi muito forrosa. A família da parte do meu pai, sempre foi mais puxada pro Internacional, pro Flashback, com as músicas românticas, sabe? O Bêncio, o lado da minha família é risca-faca. Risca-faca, é isso aí. É a mesma coisa. E o outro é romântico. É a mesma coisa. Risca-faca na gota, ave maria. Só que, cara, eu comecei a cantar meio que obrigado. Não gostava. Eu tinha ali, gostava de ouvir música, sempre gostei de ouvir muita música. Mas, quando eu tinha mais ou menos uns seis, sete anos ali, minha mãe me obrigou que ela queria que eu tocasse teclado na igreja. A meta dela era essa, de vida. Meu filho tem que tocar também. Falei, tá bom, vamos aprender. Foi lá, me colocou no professor lá, que tocava com ela na época, teclado. Falei, ensina, meu filho ensina. Fui lá, não queria aprender, não queria aprender de jeito nenhum. E ele, martelando, martelando, aprende. Que, meu, top, teclado, música é vida. Falei, tá bom, vamos aprender. Aprendi, comecei a tocar na igreja já com a minha mãe, com meus tios e tal. E, meu, do nada, acho que foi uma missa lá, dia das crianças que teve, eu tive que cantar uma música. Nunca tinha cantado na vida. Até então, só tocava teclado. Só tocava teclado. E minha mãe foi lá, colocou o microfone. Não, você vai cantar X música. Falei, então eu vou cantar X música. Você lembra o que foi? Não lembro, cara, não lembro. Só tomava um cacete quando chegasse em casa. Aí, cantei a primeira missa. Todo mundo chegou elogiando. Nossa, você canta que não sei o quê. O ego já foi lá em cima. Falei, nossa, eu canto? Você canta, que delícia. Aí, cara, foi passando missa, foi passando missa, eu fui cantando, fui tocando, fui cantando, fui tocando em todas as missas. E, meu, aí comecei a pegar gosto pelo teclado. Falei, meu, por que não posso aprender outro instrumento também? Quando eu tinha ali uns 13 anos, mais ou menos, eu falei, eu quero aprender violão. Minha prima sempre tocou violão na igreja também. E eu falei, meu, me ensina aí, porque eu quero aprender um negócio diferente. Me ensinou, aprendi, cara, aí eu aprendi a tocar violão, as primeiras notas, os primeiros acordes, acho que em duas semanas e pouquinho, de tanto praticar, de tanta vontade que eu tinha. Ela me passou, falou, ó, os acordes são esses, os exercícios são esses. Se vira, faz aí. Chega, chega. Aí, vambora. Comecei a fazer e tal. Aí, aprendi umas notinhas básicas e tal. Quando foi no, mais ou menos, um tempinho depois, eu fui pra Campo de Jordão, vi um rapaz num barzinho de álcool. Lá tem muito, né, Natan? Muito. Um mais talentoso que o outro. É muito legal. Tocando sertanejo e cantando lá, violãozinho. Falei, ah... Por que não, né? Por que não, né? Cara, comecei o sertanejo. Já estamos aqui. Mais do que eu já ouvia nas festas. Ouvia sertanejo, ouvia sertanejo. Aí, minha prima, Camila, no último podcast que eu falei dela também, a bicha, ela ficou se achando um ano. Aí, eu queria que você te ver, moleque. Mas aí, ela abriu um bar e era uma costelaria. Nessa daí que ela abriu um bar, ela falou, meu, eu preciso de alguém pra tocar. É você mesmo. Era a primeira vez que ela ia abrir. E o primeiro show que ela fez, entendeu? Eu nunca tinha feito nada. Primeiro dia, primeiro show. Nem as músicas eu sabia. Nada. Aí, meu, lá vai eu. Você vai tocar no dia tal. Como que é o nome dela, Natan? Camila Ginac. Camila, vamos mandar um beijo pra Camila. Camila, beijo. Um beijo no seu coração. Um podcast mandando um beijo pra você. Graças a você. Graças a você, ó. Natanzinho tá aqui hoje, hein? Tô aqui hoje. Você, ó. Valeu. Graças a ela mesmo. Pior que foi, graças a ela mesmo. Cara, me colocou pra tocar e eu falei, meu, o que que eu vou tocar? Eu não sei. Nunca tinha pegado o repertório pra poder tirar música. Nunca tinha ouvido tantas músicas pra poder tocar numa noite sem parar. E eu falei, caramba, mano. Preciso aprender. Aí, YouTube. Aprendi um monte de letra. Coloquei no papelzinho. Caderninho de escola. As músicas. Da prefeitura. E as mãos na frente. Caderninho da prefeitura. Início de caralho é assim, né? Era isso, mano. E detalhe, nem equipamento de sonho eu tinha, cara. Tive que pegar emprestado o primeiro show. Peguei tudo emprestado. Peguei violão emprestado da minha prima. Peguei caixa de sonho emprestado do meu amigo. E não sabia ligar nada, mano. Foi... Não sei como que foi aquele dia. Eu lembro... Eu era pequena ainda. Mas eu lembro que foi... Ela abriu numa época que era frio. Era. E como era o primeiro dia que ela ia abrir a loja, então não tinha um público, sabe? Pra assistir ele. Só se humilharam as vezes, né? Então era a família. Era eu, meu pai e minha mãe no frio. Aí ele cantando a gente lá. Me sentindo, né? E tá aí agora, né? Família é tudo, né? Não tem jeito. A família não te apoiar, quem vai te apoiar? Não tem outro caminho, não. Mas a família não tem jeito. Cara, lá vai eu colocar... As ordem das músicas, junto com as notas que eu sabia na frente. E tudo música básica, né? Com as notas básicas. Sim, sim. Tivesse uma notinha mais... Aquele quadradão de bola. Já era. É. Mi menor, do sol e reza. Essa sequência aí. Quatro notinhas na música. Que na época tinha muito... Nessa sequência, aquelas músicas. Agora eu fiquei doce. Que legal, caralho. Tia, aí você já me... Sou um gordinho gostando. Mesma batida. Fiquei bem em mim, doidinho. Era tudo a mesma coisa. Mesma coisa. Que delícia, ó. Vamos lá. Não consigo tocar. Aí vinha outra pessoa, pedia a música. Essa é a pior parte, né? Essa vai ser a capela. Aí eu falei, cara, não sei tocar música. Mas não se preocupa. Vou pra casa. No outro final de semana, você vem que eu vou saber sua música. É, veio assim. Aí eu ia pra casa. Estudava a música que o cara tinha me pedido. Estudava outras músicas lá também. E fui acrescentando no repertório. E, meu, fui andando. Fui tocando todos os finais de semana no barzinho dela. Aí comecei a diversificar. Procurei outros lugares na região. Toquei muito no bar do Peixe que tem lá em Itacoa. Meu, é um quarteirão assim. Que tem vários bares. Um do lado do outro. Já foi lá? Sim, demais. Não saiu de lá. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ali foi uma escola pra mim. Eu fiquei quase cinco anos tocando só aquele miolo ali. Eu acredito. Conheci todos os contratantes. Conheci, meu, muitos amigos músicos. E aquele negócio. A experiência que você vai pegando. Quanto mais, melhor, né, cara? Então, quanto mais eu sair pra tocar em lugares diferentes. E a noitada ensina, gente, né? Demais, cara. Aprende demais a malandragem, o jeito de fazer. Não tem jeito, né? Isso tem que ser ligeiro, né? Na noite isso tem que ser ligeiro. Tem que ser liso, liso. Pode dar mole não, senão o outro vem. Aí já fica a dica aí, já, pra você que tá... É, não é fácil não. Todo mundo vê, né? Fala, nossa, é famoso. Mas, Natan, é loucura, né? A noite é um bagulho muito tenebroso. Ao mesmo tempo que você faz de tudo por ela, ela é muito ingrata com você, né? É loucura, né? Na noite você vê de tudo, você vê gente boa, gente ruim, junta. Só quem tá nela pra saber, né? A parecida tá ligada aí. Quando você olha que ela vai, é gente dos dois lados, mano. É, mas é. Ao mesmo tempo que você vê gente se abraçando, você vê gente arrumando treta do lado do outro. É. E é um bagulho muito doido. E, cara, desde então, nunca mais parei de cantar em um barzinho e tal. E fui evoluindo, fui buscando uma evolução. Falei, não, preciso aumentar isso aqui. O que eu posso fazer pra melhorar? Acrescentar um músico pra tocar junto comigo? Vocês acham um sanfoneiro? Aí foi quando eu saí do voz violão, comecei a tocar com uma percussãozinha. Aí fui dando uma destacada, né? Porque ali no meio ali da galera, era só mais voz violão mesmo. Então eu chegava com um negócio diferente e falava... Ainda é muito ainda, né? Ainda é muito, tem bastante. Tem um barzinho que eu vou lá que sempre é... Que é voz violão mesmo, né? O cara também que faz voz violão lá, pelo amor de Deus, bicho. Bom? Nossa senhora, ele é bom demais. Não, voz violão é uma delícia, cara. Ele é bom demais. Em Campos de Jordão, pelo amor de Deus, que é aquilo, irmão? Meu. Nossa, irmão, de verdade. Os caras dão show, mas é show de violão em voz mesmo, né, irmão? Eu falei, caramba, o cara canta bem, toca... E vai ganhar dinheiro ainda? E na manhinha, né, irmão? E na manhinha. E lá eles cantam na manhinha, né? Na manhinha, na moralzinha. Não pode ser... Na manhinha do gato. É o pessoal comendo ali em silêncio, você tocando as musiquinhas. Vitor e Léo. É muito louco. Não sei dizer o que mudou. 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 Já tá conhecendo a música. É. Dá uma pegada já. Aí, cara, é totalmente diferente de lá, porque a gente toca por aqui. Sim. E só que a inspiração veio de lá. Falei, meu, o cara toca, o pessoal aplaude. O cara ganha um cachê dele, come de graça nos restaurantes. Por que eu não posso seguir esse caminho aí também? É valoroso, né? Mas, ao mesmo tempo que eu comecei a cantar muito cedo, também comecei a trampar muito cedo. Sempre trabalhei em empresa. Já fui muito jovem aprendiz. Já trabalhei com... Feira. Já fui feirante, cara. Caramba, irmão. Vim de morango na feira. Não, eu vim de amorango no centro de Itacoama. Nossa, é cada história. Bora, meus bebês. Quem quer morango, bebê? Beber um quilo da laranja já tá barato, neném. Desse jeito. Ia pra escola, chegava da escola, enchia um carrinho de mão com caixinha de morango, mano. E eu preciso de Itacoa. Olha o morango, morango aqui é dois reais, dois reais a unidade do morango. E não vendia, mano. Voltava pra casa triste. Falei, mano, vou usar a beleza. Vou enfeitiçar as velhas senhora. Vou enfeitiçar as tias... Te juro, te juro. Falei, vou enfeitiçar as senhores. O marketing é a alma do negócio, né? É o marketing. Meu, meti um topetinho. Que boa. Quer dizer, tinha pólo. Carrinho de mão, lá vai eu. Minha senhora, muito bom dia. Quer levar um morango pra ajudar esse pobre menino? A senhora, ô, meu filho. Dá duas caixas pra mim. Falei, é isso. É isso. É isso, não sei. Pegava o dinheiro. Não, fica com o troco, pode ficar com o troco. Falei, ai, que boi. Aí fui vendendo, cara. Vendi laranja em feira. Vendi DVD pirata em feira. Que pecado. Alho, você já vendeu alho? Vendi alho em ponto de ônibus. Nossa, meu currículo é grande, mano. Aí quando... Acho que no mesmo tempo que... Eu comecei a cantar lá no bar da... Isso tudo bem antes de começar a cantar. Com 11, 12 anos, já ia fazer tudo isso aí. Com 15 anos, tive o meu primeiro registro em carteira de trabalho, que foi como ajudante geral. Trabalhava na empresa de um primo meu. Meu, de segunda a sábado, das seis da manhã, às 14 horas da tarde. Acho que era período de jovem aprendiz, né? Não podia passar muito. Estudava à noite. Estudava à noite. Aí, beleza. Comecei a trampar. Empreguinho. Salerninho fixo. Comecei a comprar roupinha melhorzinha. Falei, meu, vou andar no... No shape. No naipe. Não é no shape. Esqueci a palavra. Na moda. Vou andar na moda. Pode ser. Vou andar na moda agora porque estou tocando na noite. Então, tenho que ter o quê? Tentar na pegada. Tentar na pegada. Tentar na pegada. Pedindo para tocar em outros lugares. Não, tem um bar lá na casa do caramba. Quanto que é o cachê? Falei, sei lá. O que você puder me dar aí, eu estou aceitando. Só para sair do... Do miolo, né? Aí, cara, comecei a ir para outros lugares. Foi quando começou, teve aquela... A febre que inaugurou as primeiras tabacarias. Sim. Mas, misericórdia, cara. Foi um... Todo lugar que você ia, tinha uma tabacaria. E o lugar que a gente tocava, mas não tinha esse bagulho de fumaça na Arguilha. Sim. Quando eu fui tocar a primeira vez na tabacaria, meu amigo, aquele lugar... Oxi. Fumaça pura. Não era igual hoje, que tem exaustor, tem ar-condicionado. Eu era um galpão, um beco, com as mesas. Sofri, mano. Fumaça virada seria eu. Eu sofri. Mas... Eu acabei mesmo. Eu lembro quando ele foi levar a minha mãe para um desses um dia. Foi um dos primeiros shows que você teve, que era o Alan no Carrom. Foi no década de oito. Não lembro. Aí, foi levar a minha mãe. E aí, tinha um espaço do lado de fora, né? Minha mãe não conseguiu pisar o pé lá dentro. É esse o lugar onde o meu filho está... Está tocando? O desgosto já vem automático. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, graças a Deus, eu sempre tive muito apoio da minha família. Minha mãe sempre me apoiou. Meu pai sempre me apoiou. Falei, meu, se é isso que você quer, vai embora. Só que meu pai, ele sempre foi muito recebido. Ele falou, você tem que ter um planinho B. É, pé no chão, né? Planinho B. Se esse negócio não der certo. E aí? Fazer o quê? Porque a vida vai voltar a vender morango. Não. Mantive meu emprego fixo lá. Fui trabalhando em outras empresas de segunda a sexta. E conciliava com shows sexta, sábado e domingo. Trabalhei com contabilidade. Trabalhei no Poupa Tempo de Itacoar. E tudo conciliando com a música, cara. Então, eu sempre deixo... Meu pai pediu o fixo, eu deixava o... E é difícil, né, irmão? É conciliar tudo, né, irmão? É cansativo, né, irmão? Hoje você vive só... Hoje você vive exclusivamente da música. Graças a Deus. E você sabe o quanto que é difícil já viver só da música. E que é puxado, né, irmão? O povo acha que o cantor chega, o cantor vai embora. Mas não é bem assim, né? Tem todo o trabalho por trás, né? E outra coisa, o pessoal... Não é, pessoal? Você tem que ter... Você tem que criar, né? Um público. Você tem que criar um... Uma rotina de casas. Pra você poder se estabilizar. Pra começar a viver da música. Então, você não pode tocar em duas casas só e achar que você vai se sustentar só com aquilo. Já vai ficar de boa, né? Então, sempre mantive esse esquema aí. Trabalhava em empresa de segunda a sexta. Sábado e domingo fazia show. Mas, meu, tinha show no domingo, que acabava três horas da manhã. E sexta-feira era poupa-tempo, filho. Ou segunda-feira era poupa-tempo de manhã. Tinha que estar lá. É, já vivia muito... Chegava com o olhinho daquele jeito. Dormi uma horinha. Uma hora e pouco. Aí foi quando eu comecei a não produzir. Como é que fala? Produzir mais pra empresa. Pra dar mais... Parou de... Ser mais prestativo pra empresa. Isso. Aí foi quando, meu, já tinha um número de casos legal que eu tocava durante a semana. Falei, ah, e se eu sair desse negócio aqui e começar a viver só da música? Trabalhei em escola. Trabalhei em escola. Misericórdia. Quase que eu esqueço. Trabalhei aqui em Suzano, cara. Colégio de Ocesano. Ficar ali perto do Matias. Trabalhei com o Padre Marques. Trabalhei um ano lá. Padre Marques, se você estiver assistindo, um beijo no seu coração. Tamo junto. Ajudou muito. Ajudou demais, principalmente no período agora, da pandemia. Eu vivo de música tem três anos. A pandemia foi em... É, praticamente você pegou os dois anos de pandemia e um trabalhando. Eu peguei outubro de 2019 e fiquei até outubro de 2020. Fiquei um ano certinho. Graças a ele que eu consegui, pelo menos, me manter ali no período de pandemia, porque ninguém fechou. É, não, fechou tudo, né? Aí, graças a ele que eu tinha... Aí que veio meu pai, plano B. Eu já tinha meu empreguinho lá fixo. Consegui me sustentar, me manter nesse período da pandemia. E foi passando o tempo, começou a aparecer aqueles shows clandestinos, né? Aparecida deve ter ido no monte. Ninguém aguentava mais ficar em casa. Ninguém aguentava mais ficar em casa. E o pior de tudo, Natan, que ela falava pra mim que não ia me ver lá porque estava na pandemia. Mas nós estávamos nos shows clandestinos. E o story? Não, é, eu ligava lá. Eita, esqueci de bloquear a culpa. E era a reportagem falando é um perigo, isso aqui é um perigo. E nós lá, curtindo. Que pecado, senhor. Que pecado mesmo. Todo mundo vivo, graças a Deus. Mas, cara, teve, aí começou a aparecer esses shows clandestinos aí e eu fui voltar pra tocar. Reduzi o cachê lá, mas falava, vamos embora, ganhar um troquinho, mas está todo mundo passando fome. Sim. E eu falei, caramba, mano, na hora que começou a engatar esses shows aí, aí começou a abrir num período menor. Aí outro lugar já abri, um restaurante abri aqui, um tabulado abri ali. e poucas pessoas podiam frequentar, mas já estava abrindo, então já era alguma coisa. É um bom sinal, né? Aí voltei a trabalhar, voltei a fazer show, voltei a trabalhar. E, cara, o negócio foi até agora. Aí, desde então, nunca mais trabalhei em empresa. Graças a Deus, hoje eu vivo só da música. E essa é a historinha do Nathan Jinnack. Que legal, irmão. Então, irmão, e ele falou que teve uns 120 empregos aqui já. Quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos, galera. Ficou um ano em cada um. Eu já menti a idade para muita gente já. Um ano? Muita gente acha que eu tenho 27, 30 anos. Já me deram 32 anos, Ana Júlia. Sério? Estou acabado. A noite de estresse, vocês não estão nem ligados. A noite de começar a mexer nesse rostinho. Fazer um botox, um preenchimento na biada. Uma imunização, né? Ai, cara. Irmão, e como que veio a ideia do Nathan, da carreira Nathan? Como que você bateu a cabeça, bateu a ideia assim e falou assim, meu, na boa. Como que surgiu o nome? Como que surgiu a carreira mesmo consolidada? Falar assim, meu, é isso que eu vou fazer. Ó, você chegou no pai, no meu filho, falou, mãe, ó, vou. Sim. Vou pro meu trabalho e é isso que eu quero fazer. Porque até então, você tinha o plano B e seu pai falava, não, demorou. Era o fixo, né? Mas aí, quando você chegou nele e falou, olha, pai, agora o plano B já era, meu, esquece. Então, a questão que ficou meio no... Como que foi aceitável? Foi meio no automático, né? Eu não cheguei e falei, ó, não vou mais trabalhar na empresa, agora vou viver só da música e é isso. Foi meio que... Iram devagar. Fui mandado embora de alguns empregos. Alguns? Alguns. Aí eu falei, poxa, acho que eu não preciso mesmo pra trabalhar pros outros, né, mano? Porque eu me preocupava muito com a carreira. Então, eu não conseguia dar esse 100% de mim nos dois. Ou era um, ou era outro. Não adiantava eu me dedicar de segunda a sexta na empresa, se lascando, se ferrando. De sexta a domingo, ter que... Se lascar mais ainda. Chegar no show cansado. Não, não era legal. É difícil, né? Porque no show creio não, você tem que transparecer a alegria, você tem que ser sorridente o tempo todo. Sim. E... Eu falei, ah, mano, vou parar isso aqui, já fui mandado embora mesmo na pandemia, aí, então, vou arriscar. Se der certo, deu. Se não der, a gente volta do zero aí, procura outro emprego e volta a ser... Trabalhar carteira assinada aí. Mas é, mano. Então, que nem hoje, é... Eu pretendo muito sair... Expandir, né? Sair um pouco daqui da região, conhecer outros lugares. Sim. Conseguir pegar mais... Mais casas pra fora. É... Porque aí você não fica limitado. Só que, né? Então, você cria, tipo... Como é que eu posso dizer? Novas... Experiências, novas pessoas, novas oportunidades. Novas oportunidades. Então, você consegue segurança em outros lugares. Então, por exemplo, se alguma coisa aqui na região der ruim, pelo menos posso formar o público lá fora. Posso sair daqui, sei lá, Deus acontece aí. Estourar uma música, sair pra fora do Estado, começar a viajar o Brasil. Meu, aí já era. Eu fico sossegado. Agora, enquanto eu estiver por aqui, eu ainda tenho... Fico meio receoso, sabe? Fico atrás. Eu falo, meu Deus, em qualquer momento pode dar uma merda muito grande e aí... E ninguém esperava essa... O que aconteceu, ninguém nunca... Entendeu? Ninguém nunca sonhou, né? E... A pandemia foi uma coisa muito louca, mano. Muito louca. Eu vi muito amigo meu que vivia de música na época. Meu, pedi dinheiro em farol, pedi ajuda, pedi comida. Eu acredito. E, cara, teve uma coisa boa nessa pandemia que foram as lives que a gente fez. Fiz duas... Duas? Duas. Fiz duas lives minhas. Duas e uma acústica, não teve? É, a gente fazia aquelas lives de celular e tinha aquelas depois profissionais no YouTube. Só que em casa, né? Isso. Eu fazia em casa, de boa, tocava. Falei, mano, quero fazer uma grande porque eu quero juntar alimento, quero juntar... Isso é legal. Na época, o álcool gel estava escasso. Álcool gel. Meu, vamos levar para a família carente que tem aqui e tá com lá. Isso é legal. Fui, juntei patrocinador, juntei dorão de empresa, juntei o pessoal, meus colegas de empresa lá que trabalhavam comigo na época. Falei, meu, quanto cada um aqui pode contribuir se eu fizer uma live? É X? Consegue dar uma cesta básica? Consegue fazer isso? Consigo. Reuni os músicos. Falei, meu, vamos fazer uma live legal aqui. Se eu aglomerar que na época não podia. Vamos tentar juntar o máximo de coisa para poder ajudar o próximo. Ok, meu, tinha muita gente desesperada. A gente recebia nomes de famílias e nas regiões em que elas moravam que era extremamente precário, não tinha nada. Falei, é, tem a lista. Melhor ainda, que a gente já sabe onde levar. Vai direto, né? Meu, fizemos a live, arrecadamos muitas cestas básicas, graças a Deus, muitas, não sei dizer o exato. Meu, caixas, vinham de caixas assim, ó, álcool gel. Eu falei, meu, vamos levar para a galera. Na hora que eu chegava na casa das pessoas. Ah, olha aí, Natan. Era muito satisfatório se eu olhar assim, se porra puder ajudar. Falei, meu, eu estou ajudando alguém num período merda que o mundo está vivendo. Posso ajudar. Aí foi quando eu falei, não, vamos fazer outra. Fizemos essa, podemos fazer uma melhor. Aí foi quando eu fiz outra estrutura. Eu fiz lá no Matias, essa segunda. Meu, fiz uma puta estrutura, coloquei mais dois palcos no Matias. Falei, vamos fazer a live das lives. Chamei o patrocinador, o Marcos e o Boeira participaram da live. Outros amigos participaram da live também. Tudo para poder, né? Atrair ali, chamar atenção. Isso já era 2021, Mário. do ar. Foi, 2021. Já estava bem no período ali de... Estava liberando mais, já estava mais tranquilo. Estava ficando mais... Tranquilo não, né? Mas já estava mais liberal. E... Falei, caramba, mano. Vou pedir ajuda dos meus amigos da região aqui para poder contribuir. Aí chamei Rafa Augusto, Simão e Felipe. O pessoal lá da Vila, lá tem o Vinícius Materazzi, tem o Christian Reis, o próprio Marcos e Bueno, as cantoras também. Meu, todo mundo fazendo vídeo para convidar para assistir a live. Meu, a live bateu 11 mil visualizações, o pessoal assistindo lá. E chegando contribuição, e chegava Pix, e chegava, ah, fulano do rosto, sem cesta básica. Porra, glória, oh, glória. Na hora que a gente terminou a live, mano, assumir, a gente já tem. Vamos ajudar de novo. E, meu, foi ajudando a galera e me ajudando também, né? Porque tinha que me manter. Então aí os patrocinadores ajudaram também a gente se manter nesse período complicado. Mas graças a Deus tudo certo, a gente passou por cima de tudo. Então aí. Que legal, irmão. E hoje você já tem sua banda, tudo certinho, irmão. Seus músicos são contratados? Hoje, é. Eu comecei com o meu safoneiro, como eu havia dito. Sim. Depois partiu pra percussão. O safoneiro Otoniel ficou de vinho hoje, infelizmente, não veio. Teve um problema lá na elétrica, na casa dele. Conta como você... Como foi? Conhecei ele? É. Ele vive contando essa história pra todo mundo. Eu achei... Eu não sabia. Descobri esse dia. Achei muito... Quando eu fui tocar nesse lugar que eu levei minha mãe, que a Ana Júlia falou, era cheio de fumaça. Falei, meu, preciso levar um instrumento a mais pra dar um tchan. Só que eu não sabia onde encontrar músico. Não tinha noção ainda. Procurei lá num grupo de músicos que tinha na região. safoneiro, livre, dia tal, horário tal, cachê tal. Chama aí. Mandei a proposta. Meu, direct. Falei, caramba, e agora, mano? Aí escolhi um cara lá. Falei, ô, me manda um vídeo seu tocando. Mas precisa? Falei, é, conheço, né, mano? É bom, né? Ele tá bom, aí manda um vídeo. Falei, cara, mas você sabe tocar bem mesmo? Porque, sei lá, mano, meus tom é mudado, não canto muito na original. O cara, não, vamos embora. Falei, tá bom. O cara mandou um vídeo lá tocando. Falei, caralho, o cara toca muito, mano. Esse cara tocando comigo, todo mundo vai ver, o cara tocando comigo. E eu sempre fui apaixonado por sanfona, mano. Tive um aí, mas... Você toca hoje, não? Não, eu não consigo tocar pelo formato. Mas se eu for devagarinho, eu sei fazer todos os formatos. Sim, você tem que tocar no teclado, né? É, então eu guardo o teclado. Mas a parte do baixo aqui, aqueles botãozinhos bem lindos. Esse é o grande problema, né? Deve ser muito bom tocar aqui. É, você tem que abrir, fechar e tocar os dois. É demais, sanfona é demais. Dá uma sanfona pra aparecer, Aprender a tocar. Tocar no choco. Bora. Aí, cara, chamei o sanfoneiro, o sanfoneiro marcou o dia, beleza, passei o repertório pra ele, falei, é isso aí. Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Até dia tal. Chegou no dia tal, faltando, sei lá, cinco horas pro show, mano, não vou conseguir ir. Ave Maria, cheio de graça. Falei, meu Deus do céu, mano, e agora? Família toda arrumada, ansiosa. Não, cara, mas você não pode fazer isso, que minha família, eu já marquei o show, tal, que não sei o que. Aí ele pegou e falou assim, não, mas tô mandando substituto. Falei, mas ele é bom igual você? Ele não foi, então nem quero, irmão, nem quero, pode deixar que eu toque sozinho. Aí, mandou o cara, chamei o cara, falei, mano, dá pra você mandar um vídeo aí, rapidão? Só pra ver como que você toca. Aí, o cara falou, mano, não dá, os músicos já eram bem mais experientes, então, tipo, tô no show, tô terminando o show. Aí, sei que esse músico ele indicou, eu chamei ele, também não deu pra ele ir. Falei, lascou, meu Deus do céu. Tomei dois fora, e agora, o que eu vou fazer? É uma sorte. Ele não, mesma história, mas tô mandando outro aí. Agora vai. Mas ele é bom igual você? Manda um vídeo aí. Manda um vídeo aí. Aí, foi quando apareceu o Antonio, ele chegou lá, não mandou um vídeo, nem nada. Esse aí apareceu. Esse aí apareceu. Mesmo, chegou do nada lá. Falei, mano, graças a Deus, você chegou, mano. Você sabe tocar mesmo? Porque os outros caras, mano, me deram fora aqui, eu tô meio com o pé atrás. Nunca toquei com músico, nem nada. Ele, não, vamos embora, cara, você puxa as músicas, eu vou atrás aí de você tocando. E, esquerda de cabeça, não, vamos embora. Da hora, eu falei, tá bom. Comecei a tocar. Na hora que ele deu o primeiro, eu falei, eita, porra, que delícia. Agora já era. Já era, pega a bimbala. Tinha um Alan também que tocava comigo na época, eu tocava com a Ron. Parecia que os três eram sincronizados. É, mano. Eu falei, já era, montei minha banda aqui. Falei, ó, a partir de hoje, vocês tocam pra mim, não quero ver vocês comigo. Vamos fazer os shows aqui nós. Vamos, vamos. Aí veio o contato do safoneiro, veio o contato do percussionista. Aí, meu, começamos a fazer. Aí foi quando surgiu a sabacaria, começamos a incluir a banda na sabacaria. Aí, meu, fui criando destaque, fui criando destaque. Falei, já era, essa aqui é a banda do Natanjinak. Nem era Natanjinak, era Natansilva, né? Não era Natansilva ou Natanjinak? É. Natansilva. Eu falei, mano, mas Silva tá meio ruim de, tem muito Silva, né? Natansilva você joga no Facebook. Dá um impacto também, né? Silva. Falei, mano, mas Jinak, caramba, mano, Jinak é ruim, né? Aí o medo de magoar a mãe, com Silva. Eu falei, minha mãe é o Silva, meu pai é o Jinak. E agora? Vou meter o que aqui? Um Lima? É. Mas aí, cara, o Zejinak, no começo foi o Rio, até hoje é muito difícil, porque a maioria das pessoas não conseguem pronunciar e nem escrever. Verdade. Já peguei uns flyseu que tava errado, eu falei, que nome é esse? Mano, E anúncio de show? Como que é? Show grande. Fala aí, galera, estamos aqui na região de São José do Rio Preto. Hoje é dia de Natan Ginashi! Vamos lá, galera! É, cara... A gente recebeu um dia um vídeo do Patati do Patatá. É. Mandando um oi pra ele. Puta verdade. Natan Nash! Muito obrigado. Natanash, mano. Natanash. Falei, cara, estragou todo o meu encanto que eu tinha. Meu Deus, pequenininho, Patati do Patatá. aí no... Quase chorou com o vídeo. No perezinho, né? No jardim, sei lá. Meu, eu tenho foto com eles, cara, pequenininho, segurando o disco assim, Patati do Patatá. Aí um amigo meu trabalha no circo deles. Falei, meu, pede pra me mandar um salve, cara, eu sou um fãsasso. Eu com 20 e poucos anos com Patati do Patatá, o quê? Ô, mano, você é louco? O cara mandou, mano. Natan Nash! Oi, Natan! Aí o outro, Nash! Eu sou Patatinho do Patatá, falei, ah, já é bruxilho. Parece japonês, né? Esquete. Natanashi. Já é, Natanashi. Acho que se mudasse Natanashi, ia ficar mais fácil. Mas, meu, é muito ruim, mas é o que tá aí. E aquele dia lá no show dos meninos lá, do Simônio e Felipe, no aniversário deles? Nossa, chega a acabar daquele dia. Irmão, eu fui apresentar o DJ Rodrigo Dantas, irmão. Você ficou sabendo? Não. Pode falar. É, eu falei assim, mano. Eu procurei esse vídeo agora, Patatinho do Patatá. Com vocês... Eu deixei. Gostei? Tudo bem. vocês no palco, Rodrigo, DJ Rodrigo Torres, que é meu amigo, tipo, um outro cantor, mano. Irmão, eu fiz uma alvozinha. já era, né, pai? Você já anunciou? Aí, fogo saindo, fogo saindo, fumaça. E todo mundo falando, mano, Zé Dantas, Zé Dantas, Zé Dantas, mano. Agora eu sou o Torres. Já é, mano. Eu soltei. Aí ele desceu, eu falo assim, ô, mano, Matuza, você me quer, velho. Eu falei, mano, perdão, porque eu tenho um amigo meu que é cantor, católico, não sei se você conhece, Rodrigo Torres. Rodrigo Torres, ele é bem famoso, mano, na igreja. Ele é bem famoso na igreja. Se eu ver uma foto, talvez eu... Aí ele pegou, irmão, aí eu peguei, ao invés de apresentar Rodrigo Dantas, eu apresentei o Rodrigo, tipo assim, mano, fiz maior pressão, irmão. Com vocês, Rodrigo... Mãe, tu tá aí. Animadão. E aí, tipo, todo orgulhoso de mim, mano, sou o cara, mano, sou o melhor pra entrar no fio, quando eu entrei, todo mundo quer me bater. Minha irmã não me deixa mentir. Ó. Tá no máximo aqui? Tá. Deixa eu pôr aqui pra vocês ouvirem, galera. Oi, Natan Nashi. Falei, já era, mano. Que ódio. Oi, galera. Nossa, cara. Até eu fiquei feliz com esse vídeo aí. Quase me emocionei. Ô, Natan Nashi, que ódio. Eu sou o maior fãzaço, mano, os caras metem meu nome errado. Falei, vai tá bom, né? Vai tá bom, né? 20 anos dá pra compreender, né? Não, né? É mais criança, né? Dá pra se aceitar, calado. Ô, Pio, e o que a gente espera aí pros projetos futuros aí do Natan? Tem música nova e andamento, hein? O que os fãs podem esperar, os seguidores, a galera aí que acompanha? Novidade, novidade. Esse ano nós já estamos trabalhando uma música nova. A gente lançou a última música em setembro, que foi a nossa primeira música de trabalho. Agora, né? Em setembro? Ah, que você cantou o Bunimutão aí. Sim, essa. Fio, na boa, essa daí é... Aqui toca, não. Essa é pesada. E o videoclipe ficou... Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso. Não, tudo nessa música ficou meio sensacional. Não, ficou lindo demais. Até o remix. Eu escutei assim. Eu escutei assim. Você viu, o remix? Eu não sei. Ah, só. Ficou muito louco. Você é doido. Falei, ah, mano, a música é sertaneja? Mas por que os DJs também não podem tocar nas barras daí? E a voz ficou muito... Meu filho, ficou muito legal. Muito top. Eu gostei. Curti demais. A gente comprou essa música, ela não é minha, é do pessoal lá do Nordeste, compositor nosso, amigo nosso. A gente comprou ela em janeiro de dois mil e... vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. Vinte e dois. A gente gravou a primeira vez, ela era bem mais forrozinha, piseirão, tipo, bregão mesmo. Sim. Bem piseiro mesmo. Aí eu falei, caramba, a gente gravou a primeira vez, primeira massa, e não gostou muito. Pelo estilo dela, que ela ficou meio, sei lá, meio... Muito sossegada. Era um negócio mais dançante, um negócio mais pá. Aí foi quando a gente gravou a segunda vez, em agosto, com o Gabriel Pascoal, meu, um dos melhores produtores do Brasil, assim, disparado. E... A gente lançou ela em setembro, já com a roupagem nova dela, e, meu, foi lindo. Fizemos um videoclipe lá em São Paulo, lá no... A gente alugou um Airbnb. Sim. Um apartamentozinho. Meu, era contando a história minha lá, tomando cachaça, lembrando da Morena. Como esquecer seu bem... Ator, muito ator, ele... Me senti em malhação, cara. Cabeção. Falei... Eu só queria ter um colete agora de santa. É desse jeito. O pessoal da produção, mano, você tem que sentir a música a cada foto que eu vejo. cara, me esquecer seu bem... Como esquecer seu... Caralho, não vou dançar, não. Aí, meu, gravamos, ficou lindo, ficou lindo. Inclusive, recomendo você de casa que não assistiu ainda o meu vídeo, por favor. Querer Não É Poder, é o nome da música, Natan Jinak. Não é, Binashi? Tá igual, para dar tipo... Nem Nash. Querer Não É Poder, Natan Jinak, está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube, Tudo. Tudo. E tudo mais, e um pouco mais. E um pouco mais. Então vai lá, tem videoclip. Ela parece uma caixinha confidencial dele, ele faz assim, ela solta. Tem uns momentos, para ela dar... É, quebrado de galha. Ela começa a soltar meus pudres aqui, eu tenho que dar um chute. Não, minha hora vai chegar, minha hora vai chegar. Oi, irmão. Meu, dê seu like lá, compartilhe com todo mundo, estamos quase batendo meio milhão de visualizações em, meu, menos de, sei lá, sete meses? Por aí. Por aí. Oito meses, não sei. Setembro, é seis meses, né? Seis meses, irmão. Setembro, pra cá? É. Nem um milhãozinho. Outro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, cinco mesinhos. Seis mesinhos. Então vai lá, compartilha com sua família, ponha pra tocar no seu churrasco, porque a música é fenomenal e vai grudar na sua cabeça, tenho certeza. Já grudou na cabeça do Matuza? Gruda mesmo, hein, gente? Vou te falar, olha. É, gruda. A música é boa quando tem... E a coreografia? Vou lançar o TikTok. Minha irmã que fez a coreografia dela, eu nem sei, ela que vai fazer daqui a pouco. Olha lá, hein? Mas olha, irmão, vou te falar, irmão, essa canção aí, meu, tem tudo, não, já é um sucesso. Meio milhão de pessoas assistindo, é muita coisa, irmão. É gente demais, velho. É muita coisa, pô. É gente demais. E ainda pro trabalho... E o outro tá pro primeiro. Então, é isso que eu ia falar agora. Pra um trabalho, tipo, acabou de nascer o neném, não me prendeu nem andar ainda, já tá estourado já. Graças a Deus, cara. E daqui pra frente, os próximos trabalhos, aí a gente conta experiência, conta qualidade de produto, conta tudo, daqui pra frente, meu amigo, vai ser um sucesso. Já é um sucesso, já. E daqui pra frente, em nome de Jesus, vai ser mais ainda. Amém. E assim, quer perguntar uma coisa a vocês, né? Pode perguntar. Tá me olhando? Pode perguntar. Pode perguntar. Não, eu só tô admirando. Ai, que bonito. Por que você não é assim comigo? Ah, entendo. Isso aqui não é, meu. Pelo amor de Deus. Aí ela vai toda romântica e o nato nada. Pode que as duas irmãs. E aí, baby, gente, isso aqui, ó, é a dupla. Essa dupla aqui tá tipo a Rangers. Essa dupla aqui é fenomenal. Garanto que ganha essa daqui de 10 a 0 é fácil. Vocês viram ao cotidiano nosso. Vamos fazer aí. Eliminar colocar o paledão. Instagram lá, filho. Vocês viram cada coisa. Gente, essa daqui, ela é maluca. Vocês conhecem já. Ela é doida. Agora, irmão, já que ela entrou em assunto de irmão, como que é? Como que é o Natan, irmão? Como que é a Ana, irmã? Não, agora... Como que é a relação de vocês? Você tem que contar? Quando é do começo, então. Vamos falar. Como que é a relação? Eu sou dedicada. Não, a gente... Nós estamos sete anos de diferença. Certo. Então, é uma... Um tempinho ali que não tem como, né? Ele chegar na adolescência, eu ali pequenininha, querendo brincar, querendo entrosar com os amigos dele também, ia em casa fazer trabalho, levava as namoradinhas já, né? Ali em cima. Que é isso? E a vida toda... Não conversa, inventando. É, não. Não tô inventando. Minha mãe tá de prova aí. Aí, o que acontece? Esses sete anos de diferença, ele... Minha mãe disse que ele, desde pequenininho, pedia uma irmãzinha. Porque ele era muito sozinho e queria uma irmã. E a mãe nunca foi deixar a gente brincar na rua, assim, sabe? Então, era... Era ali dentro de casa, ele era muito sozinho e tava dando por uma irmã. Aí foi. Diga, mãe. E a minha mãe... E a minha mãe sempre quis ter um casal com essa diferença de idade. Então, ela falou, eu vou tentar mais uma vez. Se vier menino, acabou. Se vier menina, ótimo. Porque era o que ele queria. Certo. Normalmente, menino que é... Outro menino também, né? Só que ele queria uma menininha. Queria uma irmãzinha. Aí, foi lá. Minha mãe ficou grávida. Aí, depois que nasceu, minha mãe também diz aí algumas histórias de que ele era um pouquinho ciumento. Um pouquinho, né? Eram umas histórias aí que eu já lembro que dormiu no meu berço. Já lembro também. Por isso que tem uma filha aqui, bebê. Não. Não sei, não. Aí... Ela tá aí começando a inventar. Tá bom. Aí tá bom. Ela era de casa. Fica ligeira. Aí começou. Aí começou. Eu fiquei mais grandinha. E aí, ele era... Meu, sabe essas... Essas crianças atentadas? Sabe? Que passa e te dá um bliscão e te puxa seu cabelo. Te xinga e sai correndo, sabe? Ah, ser bobão e sai. Ele era desse jeito comigo. E eu sempre fui muito estressada, né? Desde pequenininha. É mesmo? Eu não mexo com ela, não. Desde pequenininha. Eu sempre fui muito estressada. E aí, a gente nunca teve... Pelo pouco que eu me lembro, a gente nunca teve uma relação boa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu lembro até uma parte emocionante aqui do podcast. Que eu... Deixa ela falar. Calma. Calma. Calma, calma, calma. Não, era porque sempre... Orações. A gente sempre... Como o Natan disse, a gente foi criada em igreja católica. Então, a minha mãe, desde pequena, foi... Criou a gente com oração. Na hora de comer, acordar, dormir. E sempre pedia pra eu rezar pela minha família. Eu sempre tô de oração. Papai do céu. Que eu fique amiga do meu irmão também. Porque, juro por Deus... Jogou pra Deus mesmo. Não tinha solução, né? Não aguentava mais. Cartinha do Papai Noel. Porque, meu, era difícil. Difícil, difícil. Aí eu já tinha, o quê? Uns sete anos. Ele já era mais adolescentinho, assim. Aí era aquela relação que você tá comendo aqui. Aí passava alguém atrás. Tum! Na sua cabeça. Nossa, eu ficava com uma raiva. Aí eu olhava assim. Não, nem crinqueira. Eu gostava dela. E ele olhava. E a mãe ia lá, defendia ele. Eu já ficava mais brava. Eu já subia pro quarto, batia as portas, tudo. Aí entrou a pandemia. Onde todo mundo é obrigado a se olhar na cara. E não tem como ver. Você tem companhia também mesmo? Filho, eu tento de família que se uniu nessa pandemia. A gente se via... Você tá maluco? A gente era aquele... Eu vi um meme esses dias que lembrava muita gente. Que era cair a internet. Aí tava um no quarto, no outro se encontrava. Caiu aí também. Tchau. Era isso. O nosso contato era esse. Nossa. Aí veio a pandemia. Aí eu lembro que o nosso primeiro contato, assim, foi uma vez que... Como teve essa época da pandemia, a gente tem um tio em casa que ele tá sempre lá, é o nosso segundo pai, assim, sabe? O tio Beto, um abraço. Um abração aí. E aí ele tá sempre lá com tudo. E aí, nesse meio de 2020, assim, ele... Resolveram fazer um churrasco, né? Com saudade lá. Aí a Nata falou assim, vamos no mercado comprar as coisas. Comigo? Você vai no mercado comprar? Do nada. Sim, vamos no mercado. Tá bom. Acho que eu tenho até foto desse dia. Massa, emocionante. Foi tão marcante no mercado, tá ligado? Não, era desse jeito. E aí... Eu nunca vi tanto amor no mercado. É, desse jeito. E aí a gente começou a perceber que a gente tem... Porque a gente tem a personalidade muito parecida. Apesar do Nata ser mais calmo, eu ser mais estourada, a gente tem a personalidade muito parecida. É piada igual, ri da mesma coisa, fala a mesma coisa. Às vezes a gente tá falando aqui, fala igual o que ela falou. Ele fala uma coisa, eu completo e... Já vai. A gente se combina assim, você nem... Meu irmão já é contra a linha. Falou da risada. Né? Então... A gente tava sentado ali esperando pra poder entrar aqui na salinha. Às vezes a gente tá falando... Um olhou pro outro... Não, não é. É que é jeito. Qualquer... Meçou o ímã, ligou um... Qualquer coisa. Ou olha e fala, nossa, você queria falar isso agora. E pronto, já era. Aí vira. E aí a gente foi no mercado e a gente começou a conversar. E aí foi. Todo dia era ali junto, conversando cada vez mais. E aí eu lembro que os pequenos detalhes, não sei pra ele, mas pra mim era muito importante. Tipo assim, quando ele chegava em mim e falava tipo, nossa, ontem o show foi assim e tal. E aí ficava, nossa, você tá me falando do show. Irmãs, né irmãs? Como é que é isso? E aí pra mim também, porque eu nunca... Eu nunca me senti confortável em falar abertamente sobre meus sentimentos e pessoas da minha vida e tal. E aí com ele eu já comecei a me abrir mais e eu via que eu falava. Eu sou o melhor, né? Eu via que eu falava e ele entendia. Entendia o meu lado, às vezes eu pedia alguma ajuda, ele entendia o lado da pessoa, entendia o meu lado também e me ajudava. Então aí a gente foi construindo assim. E agora eu não me vejo mais sem essa criatura do meu lado. 24 horas da minha vida. Não vejo mais. E aí quando eu comecei a trabalhar com ele, acho que a gente não contou ainda aqui. Não, não, não. Ainda não. É, teve uma época que esse sanfoneiro dele, o Otoniel, quebrou o braço. Sangue de Jesus sem poder, irmão. E eu não queria tocar com o outro, né? É, já tava ali. Pra não ter que pedir vídeo de novo. E aí ele quebrou o braço e aí normalmente é um sanfoneiro que mexe no VS, né? Solta os VS. É, solta os VS lá e dá uma comandada assim, né? No repertório. Sim, sim. E aí ele quebrou o braço e aí a gente achou que ia ser coisa de, o quê? Um meizinho? Nada. Ele quebrou o pulso em quatro... É, teve que colocar pino. É, teve que colocar... No céu, irmão. Aí eu falei, me lasquei, mano. E aí eu lembro que eu tava dormindo. Ele tem essa mania de me acordar. Esse é um detalhe muito. Ele tem uma mania de acordar os outros insuportável. Se tiver acordado, todo mundo tem que estar acordado também. Nossa Senhora. E aí eu lembro que ele me acordou. Quer trabalhar comigo? Do nada. Do nada. Trabalhou comigo um meizinho só. O Otoniel quebrou o braço. Falei, você acha que eu toco sanfone agora? Não, eu não tô entendendo. Do nada, eu sou foneira. É playback, fica só ali. Dublando. É, fingindo, tá tocando. Aí ele falou, não, é só pra soltar os VS. Aí eu já fiquei ali, né? Por quê? Ele me falou. Ele fica nessa... Colocando pressão, né? Se você não soltar, não vai. E aí você já fica ali, né? Só um minuto. A galera que tá em casa não tá entendendo o que a gente tá falando aqui. O VS, ele é tipo uma plataforma de acompanhamento que tem uma contagem, tem um metrônomo marcando assim pra você não perder o tempo da música. Isso. E tem alguns complementos na música. É, por exemplo, na música que... Tipo um karaokê. Isso. Só que não chega a ser tão... Música que tem voz de mulher e aí precisa alguma fala marcante. Aí a gente usa isso aí pra poder manter uma métrica, né? Uma rítmica no show. Isso. E precisava de alguém pra soltar esse negócio. Não podia ser o que eu tava cantando e os músicos que eu tava tocando. Por isso que eu chamei ela. É. E aí ele me chamou e aí já ficou naquela impressão. Aí eu fui na casa do sanfoneiro, aprendi longe pra caramba que ele mora. Ele mora em São Isabel, cara. Nossa, irmão. E ele vinha pra cá. Ele vem todo show. Ele vem todo show. Agora ele tá melhor, não, irmão? Ou ainda tá ainda? Ah, ele se curou e ele terminou lá a terapia dele lá, a fisioterapia. Fisioterapia? Ah, uns... Faz... Não, faz... Eu trabalhei uns seis meses. No mês do ano passado. Eu trabalhei uns seis meses. Uns seis, não. Foi no mês do ano passado. Uns três meses com você. É. Foi. E aí ele me chamou e eu fui lá na casa do... Do Toniel pra gente aprender. E mesmo com essa nossa relação, assim, muito parceira, a In não deixou de ser irmão mais velho. Então a gente fica com aquele medo, né? Se eu fizer alguma coisa errada aqui, meu Deus do céu. Não. Meu Deus do céu. É bem assim mesmo. Agora era pressão, filho. Não. Agora era... Era sério. Tem erro, né, irmão? Não é brincadeirinha de irmão. É show, mano. Tem gente assistindo, tem gente analisando. É, e aí... Não podia errar. Não pode ter erro, né, irmão? Não tem jeito. Nossa, eu lembro que eu rezei uns cinco terços, sete Ave Maria, antes do chute começar o show. Falei, Ana Júlia, tem dúvida. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, pergunta. Não vai com dúvida. Vai lá sabendo 100% que você tem que fazer aqui. Não é um jogo. E por mais simples que pareça, né, irmão? Solta a sua OVS é a responsa da gota, né, irmão? Você é doido. Porque querendo é o nosso, tem que falar também. Galera, próxima música. Querendo é poder. Vamos esquecer. E eu lembro que o primeiro show que eu fui, foi aqui em Suzano, se eu não me engano. Deu alguma coisa errada. Tipo assim, a gente soltou duas músicas e deu alguma coisa errada no evento. E aí tiveram que cortar o show. Cortou tudo, pegou tudo. Falei, vigi, era tudo com a minha? Não, foi... A gente fez um evento... Na balada aqui, esqueci o nome. Ela abriu com algumas irregularidades e não tinha isolamento acústico do lugar. Como a gente começou a tocar? Era isso, verdade. O som vazando, casa em volta. Ixi, era alto demais. Vixe, Maria. Cortaram o show. Aí eu falei, você safou, hein, Ana Júlia? E ganhei meu cachê ainda. É, tá bom. Duas músicas e ganhei. Aí, aí. Isso aí não vem, né, irmão? Trabalha em conversa. Mas aí... Aí quando for no outro show, ela conseguiu fazer certinho. Falei, ó, parabéns. Tá aqui, sujeitinho, com gosto. E aí, o Natan, é o que eu falei, ele é meio... Ele é calmo, assim, só que quando é trabalho, ele é muito mais rígido. Perfeccionista. E perfeccionista, é essa a palavra. É. Perfeccionista. Tem que ser. Tem que ser. Muito. Não, você é doido. Então, às vezes, a gente leva uns xingos ali, eu levava uns negócios ali, umas olhadas assim. Não era só música. Então, tá bom. Aí você já ficava tremendo ali na base. Mas, e aí, fui pegando o jeito. E aí, pegou e voltou nessa... Englobou nessa relação nossa. Porque quando a gente começou a trabalhar junto, então era ali todo dia, de quinta-feira a domingo, junto, 24 horas. Porque a gente dormia, a gente dormia junto, a gente comia junto, a gente... Eu lembro que nessa época a gente engordou juntos, porque todo show, todo show a gente... Era lanche. Dose, irmã. Porque antes era só ele. Será que eu como um lanche? Não, mãe. Vamos gastar dinheiro com ele. Agora era dois. Vamos comer um lanche? Vamos. Claro que vamos. E aí, já era. E aí, essa relação melhorou mais ainda quando a gente tava trabalhando. E foi incrível. E a minha mãe adorou muito, porque ela não aguentava mais as discussões, as brigas. Adorou demais. E é isso. Somos os Irmos agora. Nosso apelido. Irmos. Conhece Irmos? Irmos. Vira Irmos. Você não tem um toquinho assim? Tem, claro que tem. Mas cadê? Ó. Ih. Ó. Melhor que o meu. Isso aí superou. Meteu o coração. Vamos ter que mudar agora. Caramba, ela superou nós. Não esperava isso aí. Toquinho do Justin Bieber. Toquinho do Justin Bieber. Que ia sair de boa. Nossa, mas queima. Céu, tô aqui um de love e bebê. Mas é isso, cara. A noite, ela ensina bastante também. Amadurece muitas pessoas. E ela aprendeu bastante. Ela já é bem ligeirinha já. Acho que dá pra se virar daqui uns aninhos aí. Começar a se virar sozinha. Vamos ver. Ela canta muito bem, viu? Sigam ela no Instagram, gente. Arroba. Ana Underline Ginac. Muitos vídeos dela. Tem vídeo nosso também cantando junto lá. Marília Mendonça. Que legal, hein? A gente fez uma homenagem. É, quando ela morreu. A gente gravou umas quatro músicas dela. Tem vídeo lá, meu. Eu sempre cantei. Tipo, tá no meu top 1 de músicas pra cantar. Todo show pedem. Falam que combina muito com a minha voz. E eu gosto muito de cantar. Achar a voz dela maravilhosa. Marília Mendonça. Tocando aí pra gente. Vai lá. Brincadeira. Vai lá, louco. O que é isso? Hoje é só um bate-papo. Vou te poupar dessa vez. Vamos lá. No meu Instagram. No nosso Instagram vocês veem. Quem sabe. E aí o pessoal vive falando no Instagram. A gente, o Natan, posta muito os stories do dia a dia dele, né? Cotidiano, nossa. E aí ele tá postando ali. E eu tô sempre com ele. Qualquer coisa. Gravação do clipe eu tava lá. Hoje o podcast eu tô aqui. E a gente ficou, criou essa relação. Hoje a minha mãe se irrita por eu ter que levar ela pra todos os lugares. Entendeu? Coisa que a gente vem. Acredito. Isso é legal, né, irmão? Desse jeito. Toda vez que você sai com a Anajúlia é um prejuízo diferente. Vocês saem pra todo lugar. Vocês querem voltar e comer besteira. Vocês querem passar no sushi. Desse jeito. Vocês querem comer McDonald's. Amo demais. Eu suporto vocês saindo junto com a Anajúlia. É, desse jeito agora. Irmão, e hoje você continua trabalhando com ele? Não. Você parou. Não, parei e o samponeiro voltou. Aí o samponeiro voltou. Isso. E eu lembro que nessa época também era... Eu tava de férias na escola. Então era no domingo, eu chegava e dormia até... Sim. 5 horas da tarde. Mas a avicida ela voltou pra escola. É, eu lembro que no último mês eu voltei. E aí era horrível. Era reclamação na escola, porque ele dormia na sala. Porque não tinha situação. No domingo, né? Isso quando ele não tinha show quarta-feira. Quando tinha dois shows que chegavam às sete horas, tinha aqui virado. E eu não tenho ainda essa casca que ele tem, né? E fora isso, também tem a... A gente que é da igreja tem as missas de domingo de manhã pra tocar, né? Isso, nossa. E eu toco, meu, praticamente toda semana. Principalmente no primeiro domingo do mês. Que aí eu sei que eu tenho que fazer meus shows quinta, sexta, sábado. Domingo, sete horas da manhã, tem que estar tocando a igreja já, irmão. Caramba. Minha mãe sempre diz, né? Porque ele tá nessa carreira graças ao maior. Sim. Então ele tem que dar um tempo pra agradecer também. E pra pedir. E é justo, né, irmão? É justo, né, irmão? Ele começou ali. Faça sol, faça chuva, irmão. Domingo, você... A gente se apega mais a Deus assim quando a gente tá na... Na dificuldade. Na dificuldade, né? No problema. Que a gente que lembra que é Deus. E não pode ser assim, né? E, irmão, esse ano que a gente passou aí de pandemia, né, irmão? Só Deus na casa, né, irmão? Só. Porque, meu, quem não perdeu, dê glória a Deus. Porque quem perdeu, é uma dor da gota, né? E quem também ficou recuperado, às vezes ficou com sequela, né? Sim, meu, é terrível, cara. É terrível. E a gente tem que dar glória a Deus pra nós quatro podermos estar aqui falando. Porque foi um momento de muita dificuldade, né? E a gente poder hoje estar dando entrevista, falando, alegre, feliz, contente. Mesmo com a dificuldade, mesmo com tudo que a gente passa, é levantar a mão pro céu e dar glória a Deus. E eu, irmão, independente de como seja a minha semana inteira. Minha irmã sabe, minha família sabe, meu. Pra mim não ir na missa, irmão, é algo extraordinário mesmo. E eu canto também na missa, tenho o maior prazer do mundo. Canto, né? É algo que satisfaz o meu ego. Sabe, eu falo, olha, esse é o seu valor, é servir a Deus, é. E eu gravo vídeo, eu faço tiktok e eu faço... Eu vejo, todo tiktoker ele. Faço de tudo um pouco. É, como esqueci esse. Eu falo de tudo um pouco, mas, tipo assim, eu sei de onde que eu vim e sei de onde que eu tenho que voltar, sabe, irmão? Então é meio que sagrado. É o mais importante. Eu ensino meus filhos, ensino minha... Sempre que eu posso, a gente tá, sabe, eu tô ensinando, tô mostrando como que faz. Porque o mundo hoje em dia é muito difícil, cara. Só Deus na causa, cara. E se você não tiver ele, filho, tá perdido. Pois é. E esse gesto seu de gratidão é muito bom. E isso é pra você mesmo, né? É pra mim, irmão. Pra você. Eu me tornei, por ter chegado até aqui, por ter conquistado o que eu conquistei. Irmão, e eu vou te falar uma coisa. Sozinho, na garra. Você avançou muito com pouco tempo de trabalho que você tem, irmão. Com pouco tempo de trabalho. Muito. Ó, dos entrevistados que eu já entrevistei até hoje, a sua história é a história que é mais precoce, irmão. Tipo assim, algo muito rápido mesmo, irmão. Sim, mas foi mesmo. Porque você começou, parou a pandemia, ficou a pandemia inteira. Você voltou agora e já tá, tipo, estourado. Estourado. E eu posso... Não, estourado, irmão. E eu vou falar pra você, quando tá estourado, é quando você escuta falar, é quando você vê o trabalho acontecer. Ou a gente fala assim, a fama, a fama, a fama, a fama. O que é a fama? A fama é quando você vive daquilo que você ama. Sim. Independente se tá no Brasil inteiro, independente de onde que tá. Você fez o que você ama, irmão. Você tá no sucesso. Eu tô fazendo podcast aqui, eu tô... É fama, é sucesso. É maravilhoso. Porque eu tô fazendo o que eu gosto, eu amo fazer, eu converso. E cada um tem o maior de trabalhar. Tem mil, por exemplo, quando eu fui começar, todo mundo falou assim, nossa, mas já tem um monte de podcast. E daí? Mas nenhum vai ser igual o meu. Não. Nenhum canta igual o Natan. Nenhum fala igual... Você pode ver, a Silvia não para de falar. Se eu não mando parar, irmão. Ela não para, pô. Então, tipo assim, cada um... Ouvir é esse episódio que eu quero mais falar. Irmão, cada um tem o maior de trabalhar. Então, eu acho assim, ó. Não tem como. Não tem um outro podcast que vocês vão, que vai ser do jeito que foi. Porque cada um tem o trabalho, cada um tem o segmento. O Natanzinho canta de um jeito que eu gostei muito. O Simão canta de um jeito. O Marcos, o Beno canta de um jeito. Cada um desentrosado canta de um jeito. Então, W-Rocks canta de um jeito. Eu falei assim... Qual das vezes? Escuta a voz do Natan. Na hora que você deu o seu primeiro gritinho, meu irmão. Eu não te falei? Qual das vezes? Eu gosto de almoço. Qual a festa do Marcos, o Beno, que eles fizeram lá no Susaninho? Que foi o final do ano agora? Ou não? Fecha o aniversário deles? Aquele que nasceu aí, é você, a Jaca. Fecha o aniversário deles. Mas foi agora? Ou faz um tempo? Não, agora. Ô, louco. No clube Susaninho? Não, eu fui. Mas eu tava só a bagaceira. Lá na frente, eu tava pesado. Tava? Tava pesado. Nossa, mano. Falei, mano, se eu fosse cantor, eu ia ser igual a esse menino aí. Não foi isso? Você gosta de latãozinho. Eu fiz o Santa Fé aquele dia, eu fiz o Simas e ainda fui pra lá. Caramba, irmão. Então, eu já cheguei lá, meu só. Eu tava no Simas, do Simas e fui pra lá. É, então. É porque assim, mãe. É porque na hora que você entra no palco, eu já fui música, eu sei como é que é. Parece que a energia do povo te levanta, né? Aí você faz aquilo muito rápido, mas o pós que vem, né, o desgaste. Nós estamos aqui todo eufórico, falando, rindo e tal. Quando nós ligarmos os microfones aqui, vai bater o cansaço da gota. Mas, tipo assim, e é bom fazer o que a gente ama, é bom fazer o que a gente gosta. Sim. E a gente vai ser feliz sempre, irmão, fazendo isso. E esse é o sucesso, é você fazer o que você quer e todo dia. E acabou. Por isso que eu tô aqui, irmão. Senão eu tava trabalhando em empresa ainda. Porque terça-feira, meu, eu vou sentar. Eu não sei, irmão, quando que vai ser o meu checkmate, sabe? Checkmate. É, o meu coração já me diz faz tempo, já que eu preciso dar esse start na minha vida. Mas por eu ter filho, por eu ter minha esposa, por eu ter tanta coisa em volta de mim, ainda me segura muito. Mas eu preciso, irmão, tomar uma decisão. E eu acredito que Deus vai falar assim, Matuza. Só hora. Ai, bebê, vamos? Ai, que delícia. Amém. Ele vai falar. Em nome de Jesus, irmão, eu quero ir, mas eu vou levar um monte de gente comigo. Porque, olha, irmão, é bom demais. É bom demais a gente conquistar o nosso sonho e conquistar as nossas coisas. Mas é bom demais nós chegarmos a rodear de gente, irmão. Todo mundo. Eu não tomo cachaça. Eu vou ter prazer de comprar as cachaças para os meus amigos, os vinhos, fazer uma festa bonita. Para a gente estar junto. E, irmão, o que resta dessa vida, irmão, é ser lembrado quando a gente deixar esse mundo aqui. Sim. Faz, planta, faz tudo de bom, reza seus terços, vai na missa, trabalha, faz, agradece a Deus. Porque quando você se for, irmão, só que vai restar é lembrança, irmão. Então, a gente tem que plantar mesmo. Pode ver, minha irmã plantou esse podcast inteiro, ó. Ela vai ser lembrada por essas caras que ela faz, irmão. Então, tipo assim, irmão. E a primeira vez que a gente entrevista pra mim. Irmãos, né? Que é muito próximo. Aí, ó, novo quadro do Nelson Podcast. É a primeira vez que a gente entrevista irmãos assim. Vem a você, traga seu irmão. Traga seu My Brother. Traga seu irmão. Então, assim, mas muito louco. E é muito da hora, irmão, a gente mostrar, irmão, o valor da família dentro do trabalho de todo mundo, né? Porque tem, que nem eu digo, tem um monte de podcast, mas nenhum trata da família, nenhum se aprofunda, nenhum sabe a relação que vocês têm. E é a base, né, cara? É a base, irmão. É a base. Marcos Bueno veio aqui e falou aqui coisa que eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Simão, eu falei, meu Deus do céu. Matheus Geraldo, que, nossa, eu amo aquele menino. Matheus Geraldo, ó, ele que... É. Ah, eu adoro ele. Falou, meu, vai lá no Nels, lá, podcast. Ah, eu adoro ele. Aí eu assisti o podcast dele, eu falei, caramba, mano, olha o Matheusinho. Matheusinho, eu tô aqui, viu? Você pediu, eu tô aqui, viu? E ele ainda, lembra que tem até um vídeo, né, no dia do Cantalice? Nós dois fez um vídeo, eu falei, Natan, por favor, mano, grava um vídeo. Eu lembro, né? Matheus é maravilhoso, canta demais, cara. Menino bom, né, irmão? Menino bom. Aquele menino ali é... Que ela tá na igreja também, né? Que ela tá na igreja também. E, irmão, e o menino é do fogo do Espírito Santo, hein? Aleluia. Aquele menino ali, irmão, é ungido por Deus, irmão. Nossa Senhora, meu. É isso aí. Então, tipo assim, e é muito bom, irmão. E, de verdade, cara, infelizmente o nosso tempo tá se encerrando. Nossa, passa rapidinho. Passa rápido, não passa? Ah, te valeu, te valeu. É, rola aí. Não, não vou fazer, não. Não, não vou fazer, não. Não, não vou fazer, vamos lá, Vila. Levamos uma conversa lá, o seu Vandenão vai... Ah, não, vai demorar muito. Eu não sei o que falar. Eu falei, aí. Sabe não, né, irmão? Meu Deus do céu. E é desse jeito, né? E é assim, irmão. Olha, cara, de verdade, irmão. Fico muito feliz, cara, de ter você aqui, irmão. Cara, eu fiquei feliz demais. Muito obrigado pelo convite. Quando você deu o cinto pra mim, a primeira vez, você... Demorou, né? Que não rolou, né? Que você tava cansado, tudo. E aí, tipo assim, querendo ou não, a gente fica triste. Porque nós queremos muito, irmão. Quando a gente cria um carinho, cria um vínculo, aí nós falamos, caramba, meu, queria falar com essa pessoa. Nós vamos marcar uma parte 2. Vamos, vamos sim. E eu já tô preparando. Porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Eu já tô preparando a parte 2 já. A segunda temporada vai vir diferente. Eu tô pensando em fazer um ao vivo. A gente vai se organizar junto com o TDG. A gente vai sentar, vai conversar. Mas se Deus quiser, e Deus permitir, se for da vontade dele, vai ter a segunda temporada. Aí a gente pensa em vir ao vivo. Aí vai ser mais um... Conta com a gente. Aí vocês dois, depois eu e ela, as irmãs e os irmãos. Isso, isso. Aí a gente fala mal de vocês. É, na segunda temporada, vai ser o seguinte. Vai vir as duas pra cá e nós dois vai pra isso. Já era, fechou. Aí não vai bater boca aqui, vamos ver o que vai dar. É agora, é agora. A gente vem de azul e elas vêm de rosa. Minha oportunidade. Diferenciada. Chicana. É, Chicana. A todos, obrigado pelo convite, meu irmão. Chicana. Deus abençoe seu podcast maravilhoso. Só tenho que agradecer. Só vitória. Obrigado, seu senhorinha. Muito obrigado. Obrigada, viu? Prazer em conhecer. Quero muito ir no seu show. Vai cantando. Não, calma aí, parceirinha. Prendeu aqui, soltou o cabelinho. Não. Esse é mó jitinho, mano. Aqui, 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 aqui. Gudou o dedinho, chamou o meu coração. Já aprendi. Vai fora, vai fora. Já aprendi. Gente, Natan, com todas as brincadeiras à parte. Tamo junto, muito obrigado. Pra grande honra te ter aqui, cara. De verdade, você pode ser tido que você tem um amigo, um fã, que já era, desde os dias do show dos meninos que eu fui pesquisar a sua vida. Sem mandar, boa, esse maluco aí. Se eu cantasse, ia ser igual a ele. Porque a sua energia, lembra muito eu no palco. É? Lembra muito. Eu era muito assim, mano. Eu gosto de pular, gosto de bagunçar. E você ficava cantando e nós fazia assim, ó. Nossa Senhora. É, irmão. Porque, tipo assim, lembra muito eu, quando eu cantava, a minha energia que eu tinha no palco era muito igual, irmão. Tratava bem todo mundo e tal. E, tipo assim... Tem que ser assim, né? Tem que ser, irmão. Se não quiser ser assim, pega suas coisas e vai fazer outra coisa. Porque senão não vai dar certo, né? E se der também, depois pra frente vai magoar um monte de gente. É feio, né? Mas, pra gente não prolongar, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tamo junto, obrigado a vocês. Muito importante, Aninha. Foi um prazer te conhecer. Que Deus te abençoe. Demoramos, mas aparecemos. E eu vou lá, um dia lá na missa, às sete horas da manhã, pra poder rezar. Por favor. Estaremos lá. Mas eu já aproveito e canto o salmo lá com a minha mãe. Demorou. O dia que for, pode ter certeza. Conte comigo que eu vou cantar mesmo. Agora, infelizmente, Cisa. Estamos chegando ao fim do episódio, mais um episódio do Nelson Podcast, com essa dupla aqui fantástica, pela qual eu tô apaixonado por esses irmãos. Vai ter parte 2 e parte 3. Vai ter, gente. Tô prevendo. Cana dos irmãos. Cana, viu? Elas contra eles. Gente, olha, um beijão no seu coração. Você que acompanhou o nosso podcast até aqui agora. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. Muito obrigado. Essa família tá crescendo a cada dia que passa. Maravilhoso. E essa maluca hoje, vocês viram que ela falou. Falou bastante. Ela foi saindo daqui, ela vai ficar 3 dias sem falar, porque ela cansou a voz. Tô louca por ela. Tô louca por ela. Tô louca. Tô louca por ela. Tô louca com o Natan. Eu tô só misericórdia. Gente, vamos lá naquela câmera lá. Pô, abençoado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por ter acompanhado. Compartilha. Deixa aquele like abençoado por Deus. E aquele comentário que a gente ama responder, tá bom? Que Deus abençoe. Natanzinho, esse foi mais um, meu irmão. Meu podcast. Com os irmãozinhos mais badalados do Alto Tietê. Segue no Instagram, é arroba Natan Ginac e arroba Ana Anderlein Ginac. Com certeza. Vamos esquecer seu beijo. Vamos esquecer seu corpo. Se acordar, eu lembro, dormindo, meu sonho. A gente fazendo o gostoso. Valeu, povo. Vamos juntos.